É isso aí, Raul. É isso aí. 4 horas da madrugada. Já estamos com a intruder na mão. Agora é só fazer a viagem. É isso aí, paramos um pouco na estrada. Uma neblina densa. Não aparece nada, tudo escuro. Uma neblina densa. É isso aí, chegamos em Tapiraí. Já quase metade da viagem. Como dá para notar, uma neblina que já tem acompanhado a gente aqui. Acho que é uns 60 quilômetros já. Às vezes um pouco mais densa, às vezes menos. Mas tem nos acompanhado. Está aí a estrudinha, valentes. Não é, Raul? E aí, Raul? Beleza? Frio pra caramba. Frio pra caramba. Qual é a sensação de estar enfrentando essa neblina aí? Velocidade média de 70 quilômetros por hora. É uma coisa nova para você? Não, não é nova, mas é gostoso. Estamos em Juquiá. Deixamos toda a serra para trás. Olha, enrolou tudo ali. Para trás. Como é que é o patulado? Só para quem gosta de mascar chocolate. Aqui Juquiá. Mais uma vez o Raulzito. Ó, pose. Galã. Juquiá. Comum. Lá as intruders. As pequenas notáveis. Valentes motocicletas. Aí vai uma dica para você que gosta de viajar. De moto. Tenha sempre na sua moto um baú. Ou então um alforje como esse do Raul. Agora uma dica importante. Para você que quer colocar um baú como esse meu. Eu sugiro você que coloque um bagageiro reforçado. Esse meu é um caramore. Não querendo fazer propaganda de ninguém. Mas realmente esse bagageiro é reforçado. E vai aguentar o arco. Beleza? Aê, Raul. Devagar, hein, cara. Aí é 40 por hora, hein. Vamos atravessar de balsa agora até Cananéia. A balsa está ali. Só esperar agora a hora que ela sair. Aí nós vamos lá para o outro lado. Mais ou menos ali. Atravessando o vento nos cabelos grisalhos. Marποolz nosreTERNS Fui um bom. Música Marihat, Mariano. Maribel. Mariano. 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 É isso aí, chegamos em Cananeia, cidade ilustre do Brasil, este aqui é o portal de Cananeia. De novo, filmar as truguinhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, chegamos a Ilha Cumprida, lugar de gente feia, também de gente bonita, que é o local onde toda a galera do interior se reúne. Se você quiser encontrar um amigo que mora perto da sua casa, vem pra cá, com certeza ele está aqui. A sensação do momento é esse minhocão, essas bicicletas onde todo mundo pedala junto. O Julema é família que pedala unida, permanece unida. Olha que sensação, é uma coisa realmente espetacular. Só aqui você vai encontrar. É isso aí, praia de Ilha Cumprida. Long Island. Long Island. É isso aí, aqui a família se reúna. Pegar uma cor hoje vai ser impossível, porque o tempo está nublado. Só vai dar pra ficar milanesa hoje. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo ou não? Alô? Alô? Eu ganhei, falei, agora? Fazeiro, eu falei. Afirmador, né? É. E depois passa no quê? No computador. Ah, tá. Depois eu vou pôr no YouTube. Ah, tá. E a mãe, tá boa, Cris? Tá boa. Que merda, perdi tempo só gravando. E agora tá gravando e eu falando merda aqui. Alô, né? Alô, né? Alô, né? Alô, né?